Olá, meu nome é Gilvan Aguido, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre reeducação alimentar para adolescentes. Se você é adolescente e decidiu que quer começar a comer melhor, fique aqui comigo até o final que eu trouxe várias dicas práticas de como começar do zero. E lembre-se, se inscreve no canal, ative o sininho para que você possa acompanhar todos os vídeos da série para adolescentes que eu vou começar a criar. Toda semana terei conteúdos novos para que você possa melhorar sua alimentação, seu estilo de vida e colher muitos resultados. Vamos para as dicas. Primeiro passo, passo número 1 para começar uma reeducação alimentar. Foque em comer mais vegetais, frutas, legumes e verduras. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de alimento, então se você é um deles, trate de encontrar formas de começar a gostar de mais vegetais. Então, procure receitas, preparações diferentes, teste coisas novas. Então, ao invés de comer só salada, caso você não goste muito, tente comer na forma de uma torta, ou na forma de um shake, ou na forma de um suflê. Existem várias formas de você colocar os seus vegetais dentro de uma alimentação, ok? É claro que salada pura, ou legume ou verdura refogado, cozido, são as formas mais fáceis e mais saudáveis. Mas se você não gosta de jeito algum, trate de encontrar receitas que você goste. Passo número 2. Tomar mais água ao invés de sucos e refrigerantes. Então, quando você sentir sede, vá tomar água. Água é a melhor forma de matar a sua sede, ok? Sucos e refrigerantes, grande parte deles são cheios de açúcares ou adoçantes, são cheios de produtos químicos. Até mesmo os sucos naturais feitos em casas, eles têm muito açúcar, então pode prejudicar se tomar muito. E refrigerante nem se fala, se você puder excluir, é a melhor coisa que você faz. Mas que eles são cheios de produtos químicos, toxinas, que vão intoxicar o seu corpo. Passo número 3. Só comer fast foods e doces nos finais de semana. Então, aqui você vai ter que trabalhar a sua disciplina. Eu quero que a partir de hoje, você comece a ser um pouco mais disciplinado, pra que você programe uma alimentação mais saudável, pra durante a semana. E no final de semana, você escolhe uma ou duas refeições pra comer um doce, uma sobremesa, um lanche, alguma coisa que você goste. Eu não quero que você inclua esses alimentos durante a semana. Quero que você, em 90% da semana da sua alimentação, você foque em alimentos mais naturais, vindos da natureza, sem muito processamento. Passo número 4. Tome a iniciativa de aprender mais sobre nutrição, sobre cozinhar, sobre alimentos, nutrientes. A partir do momento que você aprende, entende melhor como eles funcionam, você consegue visualizar de que forma aquilo vai poder beneficiar você, seu bem-estar, sua pele, seu cérebro, sua saúde e tudo mais. Então, se você não tem nenhum conhecimento sobre nutrição e alimentos e cozinhar, seja mais independente. Hoje em dia, temos muitas informações pela internet. Você pode procurar no YouTube, no Instagram, no Google, como fazer tal alimento e tudo mais. Passo número 5. Quero que você faça uma lista de alimentos que você gosta, divida por grupos, carnes, vegetais, legumes, verduras, frutas, bebidas, castanhas. Tudo que você gosta, separe em grupos e eu quero que você foque nesses alimentos. Então, começar uma alimentação mais saudável, eu sei como é difícil, às vezes, mudar os atos. Então, se você tiver uma lista de pelo menos uns 20, 30 alimentos, considerando todos os grupos, daqueles que você gosta mais, você pode focar naquilo. Então, você irá tornar o processo de começar a comer melhor um pouco mais fácil. É claro que com o passar do tempo, eu quero que você experimente coisas novas, ou que até mesmo tente alimentos que você não gostava muito, em outras preparações ou junto com outras coisas. É sempre bom desafiar o nosso paladar e testar coisas novas, né? Mas, pra início, pra começo, foque nos alimentos que você come mais e tente comer todos os dias aqueles alimentos mais saudáveis. Se você não sabe exatamente o que é saudável e o que não é, peça ajuda pra um professor, ou pros seus pais, ou pra alguém da sua família. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos sobre alimentos saudáveis, você pode procurar também pela internet, então vale a pena. E o passo número 6, carregue os seus lanches com você. Então, eu sei como a vida de muitas pessoas é corrida, tem escola, tem curso, às vezes tem gente que já trabalha, mesmo numa idade menor. Então, você precisa pegar um dia da sua semana ou dois, organizar as suas refeições, decidir o que você vai comer na semana, planejar, escreve tudo. Deixa tudo escrito, deixa tudo no celular, como você quer organizar isso, né? Peça ajuda pros seus pais ou pra alguém pra fazer as compras no mercado, porque daí você tendo tudo com você, fica mais fácil de planejar, colocar em saquinho, colocar em marmitinha, carregar os seus lanches com você. É importante que um ou dois dias antes, você já deixe tudo certinho na geladeira ou no freezer, pra que você possa levar, tá? Fique aqui ligado no meu canal, que logo eu vou começar a postar alguns vídeos com dicas de refeições, de lanches, de coisa pra carregar, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, pra que você possa começar a acompanhar minhas dicas, e também pra dar uma olhada nos vídeos que eu já tenho postados aqui. Ok? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.